Um dia vi um canarinho cantando triste sozinho a falta do seu amor Ali em volta do ninho voando desesperado Procurando sua amada que o gavião levou Eu fiquei ali pensando Vendo o canário bojão Muitas coisas me lembrei Senti um nó na garganta Uma dor me apertando Os meus olhos parejando E ali também chorei Eu chorei e ainda choro por alguém que tanto adora Dona do meu coração Que também me abandonou Me deixando tão sozinho No meu pequeno ranchinho Na mais triste solidão Esse meu viver sozinho Comparando ao canarinho Eu sou o mais infeliz Porque sua companheira Foi o gavião que levou Enquanto que o meu amor Foi embora por ninguém Eu sou o mais infeliz Eu sou o mais infeliz